Gente, olha só que voltou a série Matando Bosses. Então... Ok, gente, vamos continuar aqui. Agora é a ovelhona. Agora é o ovelhão. Ai, ai, ai. Corre, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ai, gente. Vamos. Vamos lá, vamos lá. Falta pouco só que não. Espera, gente. Vou baixar um pouco pra ficar melhor. Pronto, gente. Já tirei o som aqui. Agora vamos lá, vamos lá. Ai, gente. Vai, vai, vai. Vai. Falta pouquinho, falta pouquinho. Vamos, vamos. Isso, isso. Vai. Vai. Ai. 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 Isso, tá quase Uhul, conseguimos Derrotei aqui a ovelha doida Uhul Agora, gente, eu vou Vou pegar meu prêmio Cadê? Onde que tá a ovelha doida? Doida, ovelha doida Ovelha doida Ah, tá aqui, ó Uhul Consegui Isso, de novo, vou abrir baú Vamos lá Abre, abre, abre Isso de mais elixir Isso de bastante elixir, na verdade Vamos abrir Mais Olha, consegui muito elixir pra pet Mais verde elixir E umas balotas pra aumentar minha quantidade de elixir Pronto Ok, vamos aumentar Aumenta, aumenta, aumenta Vamos comer Isso, come família Comem Vão, comam Isso Comam bastante Ok, gente Chega Chega, porque agora nós temos que ir lá no... Aqui, pelo outro lado Pera, gente Vamos por aqui Vamos por aqui Vem, 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 vem Ai Pronto, passei Ok, deixa eu ver Qual que é o lado aqui desse E... Ah, é o lado dos leões Interessante Vem, a dona leoa Ai, ai Vamos, gente Vamos Isso Isso Ataquem Ai, gente Ai Ai Não vou conseguir, não Não Ai Ai Pera, gente Pera Eu vou Voltar Deixa eu voltar aqui Vamos dormir Eu vou dormir E... Aumentar aqui minha Minha vida Vamos lá, vamos lá E pronto Ai, gente Meu Deus Pera Vamos melhorar mais aqui E pronto Ok, gente Eu vou pular essa parte Então, vamos lá Gente Eu achei melhor matar os lobos Então Vamos tentar um lobo, né Eita O chefão O chefão deles Ah, não O chefão deles é É o mais claro O chefe deles é o mais claro É o mais claro, gente O mais claro é o líder Esse grandão aí, ó Esse grandão é o dono Ondalcatea Ele que lidera Ai Ih, galera Era Era Pera Sai Oi Oi Não Não Não, 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 não Pera, gente Ok, gente Eu tive que matar os bosses Que eu tinha Matado antes Então Bom, por isso que eu tô com esse tanto de moedas Então Então, bora lá Vamos abrir Vamos abrir A gente ganhou Ora Ganhamos boas coisas Vamos até o Uma skin Lindária Eu ganhei uma skin de Pegasus Meu Deus Ganhei um Pegasus Nossa, tô muito grata Ok, ganhei mais coisas Animal, animal, animal Preciso de animais Preciso de animal Animal, animal Animal Ó o comum Eu já tenho a raposa Não preciso da raposa Pera, gente Agora a gente Vamos upar Vamos upar Upa Upa bastante Aqui os lobos Upa Vamos upando, gente Vamos upando, né Hum Então vamos comprar mais E pronto Agora dá pra upar Bastante o meu Snow Aqui Então, gente Agora que eu já Terminei de upar Ah, gente Olha só o que eu ganhei aqui Um chapéu de festa 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 Ainda mata Isso, gente Vamos matar esses lobos Isso Ai, sai o lobo feio É bom, gente O lobo como o lobo feio Nossa, eles são cegos de um olho Tristíssimas Cicatriz Parece um bar A minha turi Não sei, não gostar de um barulho Não sei, quando eu bate Ai, gente Estou Estou em Isso, gente Estou aqui seguindo Vai ser um anel Para a gente matar Vamos lá, gente Vamos lá Eu vou pular E aí, quando tiver só o velho lobo Eu volto Epa Conseguindo A gente agora vai misturar Não falei que eu ia voltar Lobo Uhul Ae, gente E olha o tanto de moedas Que eu recebi Gente, agora eu vou aproveitar Essas moedas Vou abrir baús Sim, baús Mas primeiro deixa eu pegar meu tênis Gente, pera Cadê esse novo pet Gente, olha isso Olha essa cobra Pera, pera Pera, vamos encontrar um nome bom para ela Hum, pera Já sei Snack Snack Quero ver seu ataque Hum, bom Ok, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E tchau